isso que eu ia comentar se um peito está maior do que o outro porque é erro de desenho ou porque é do nascimento da menina eu não sei se é errado fazer eles assimétricos não é questão de ser errado mas é questão de que vai chamar atenção se você quer chamar atenção pra isso é aquilo que eu falei, você manipula tudo de maneira a chamar atenção pra determinadas coisas se você quer chamar atenção pra isso você faz assim se não é a ideia, aí você não faz assim então Bruno tá legal, tá bom? tá bem encaminhado aí pro início fez divisão diária tá dividido com clareza segura a onda nesse claro aqui, tá? O braço tá na frente provável que tivesse um claro desse e mesmo que fosse provável é aquela parada o nosso compromisso é com que fica bom que é bonito eu passaria o rodo nele agora gera uma uma divisão mais evidente aqui na tem um contraste muito alto tá? da calça muito claro na região de luz muito escuro na região de sombra tá? mas parece até que ela tá brilhando o seio tá ok é em parte esse braço aqui tá muito relaxado tá? eu mudaria e tá muito longo também, né? é o braço só tá metade da coxa é os seios tem um um muito maior que o outro ali também eu vou explicar aqui o lance do contraposto eu já expliquei algumas vezes você provavelmente já viu preste atenção aí galera contraposto ok, isso é importante ó já já separa um pouco mais a calça parece que tava brilhando, tá? pode até baixar um pouquinho mas tem que acontecer a divisão de família é mais clara o que é contraposto? o ombro ele vai ele vai descer na direção oposta do quadril perna apoiou essa daqui, tá? perna de apoio quando o personagem tá apoiado em uma perna só o peso tá numa perna só o calcanhar vai aliar com a nuca tá? não é o caso que tá acontecendo aqui mas poderia ser fica ainda com mais fica com a tensão maior na linha do personagem fica sempre bonito mas ó o quadril subiu aqui o ombro desce aqui ó o seu esse aqui tá até um pouquinho mais alto tô com essa impressão aqui é paralelo quase mas esse aqui tá ligeiramente mais alto se você descesse esse ombro aqui ele ia ficar com uma postura mais natural só ver aqui se a gente duplicar o que que acontece se vai bem ou mal quando eu jogo o contraposto pra um lado eu gosto de jogar a cabeça ligeiramente pro outro balanço legal Diego, eu iria mais um pouquinho com o liquify pra baixar um pouquinho mais o ombro é? tá, mas depois agora o lance aqui esse braço aqui tá bem ruim tá? então você tem que passar a roda nele ele não só tá grande ele também tá sem energia nenhuma tá? esse aqui é de fato o caso você pode ir naquela pose que eu mencionei pode ir lá aqui pra cima com a pistolinha aqui ai meu Deus do céu esse pessoal olha a Paola eles tão falando aí isso que eu ia comentar se um peito tá maior do que o outro porque é erro de desenho ou porque é do nascimento da menina eu tô até errado fazer eles assimétricos não, né não é questão de ser errado mas é questão de que vai chamar atenção se você quer chamar atenção pra isso é aquilo que eu falei tudo, você manipula tudo de maneira a chamar atenção pra determinadas coisas se você quer chamar atenção pra isso você faz assim se não é a ideia aí você não faz não faz assim o peito vai ser o Bruno falou que é erro mesmo tá vendo, não é de nascimento não olha, eu gostei da profundidade que ele colocou no bastão ficou muito legal muito legal pode colocar umas paradas poxa, eu deixei o ah, tá solto aqui aqui Diego tá louco pra meter o bracelete tá muito vazio esse braço aí tá muito vazio com certeza ai tem que ter as paradas enroladas aqui silver tape sim, fica bem legal botar o aí bota o silver tape aí com a foto dá brilhinho do material a galera adora ver o material sobe o peito aqui pra dar aquela equilibrada pode jogar uns cordões aqui algumas paradas aqui a cabeça sempre que você puder evitar essa frontalidade total tá muito 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 frontal é bom tá então olhando pode olhar pra câmera não tem problema mas a cabeça tá um pouquinho de lado tá muito frontal então eu evitaria vou dar uma estudada lá nos planinhos também tá faltando mostrar os planinhos é aqui a blusa branca é suja com suor com sangue com lágrima pô tá matando um leão por dia manchado essa calça limpinha veio da loja agora com rasgo fashion sujar essa parada toda mas é aquilo né aquela textura elegante ó textura gigante porque porque é baseado no tamanho da imagem tá quando tiver assim você só vem aqui ó no brush textura em brush settings e reduz aqui o scale bem pequenininho cadê a elegância calma segura a onda aí joga bem baixinho e vai apagando tá mais na luz tá a luz tem mais texturinha a sombra mais simplificada mesmo esse pulso aqui parece que tá grande cara acaba aqui o pegando aqui nessa baixa capacidade acaba aqui o volume ó do antebraço o antebraço aqui tem um volume que é tipo uma coxinha de galinha tá tem um antebraço volume aqui e vem fininho aqui tem a mão aqui agora essa parte aqui tá muito grande eu faria aqui e jogou pra trás o design dela também não tá tão simples quanto do outro lá mas tá bem simples ainda tá coisas legais coisas legais tá coisas legais gostei da entonação como eu falei e criativa tá pensa em pedaço de armar aquele lance da da armadura com pneu o pedaço de pneu é bem bacana tá o que você poderia improvisar tem que mostrar ideia boa também tá não só execução legal mas ideia boa sobreposições materiais diferentes paneleira aqui pode no início ir brincando de forma abstrata depois você vê o que que vai transformar aqui esse carro foi aqui foi foi aqui escuta aí do quarto né é porque não isso é nisso porque as janelas elas são as janelas de frio né se fecha você não escuta quase nada do lado de fora entendi de ouvir basicamente isso eu não vou avançar muito não essa testa muito clara inicialmente você foi em cima do pensando no objeto tá pensando no olhinho ao invés de pensar nas manchas mais abstratas mas isso aí é um pouco longo para o outro uma outra live comparaçãozinha rápida não mexeu muito são alterações pequenas aí que já dão uma diferença boa tá aí dentro manda bala Diego não resiste o bracelete deixa eu só mostrar um negócio aqui rapidinho sei que você vai fazer outra cabeça eu vou não você não Bruno mas só para você prestar atenção direitinho porque olha só dei umas mexidas aqui rapidinho tava assim tá vendo e só com ctrl shift x já coloquei as coisas um pouquinho mais no lugar mostra aí mostra aí como é que funciona Mariana ligue o fly queen ó apliquei contra shift x dá um zoom aqui o negócio é rapidão rapaz tu resolve o negócio rapidão valeu Bruno é um prazer chega pra cá abaixa isso aqui um pouquinho mais pra cá mas aí ainda assim você tem que saber o que que tem que estar no lugar certo porque senão não adianta nada dá o ok e aí ó diferença tá vendo viu harmonização orofacial é isso aí rapidinho ai 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 cursos de harmonização passear na black fox isso aí ai 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 passa men